e bora aprender como é que faz esse banquinho ó muito simples e pode ajudar você ganhar uma grana e bora lá para o vídeo eu cortei uma tábua com 40 centímetros e agora eu vou estar levando na máquina e desfiando aqui para a gente fazer os pés do banco ó aqui já desfiei as madeiras né eu tirei 4 sarrafinhos de 2,5 por 40 mais 4 de 3,5 o próximo passo do nosso banquinho ó peguei as duas os dois sarrafos de 40 que eu tinha cortado desfiado cortei um de 20 centímetros e um de 26 centímetros o de 20 centímetros eu pus na cabeceira vocês notam que a perna aqui tá um pouquinho aberta para fazer aquela sustentação do banco e o de 26 eu coloco aqui ó a 15 centímetros a 15 centímetros do pé aqui a gente passa cola ó agora vem com outro ó cola uma na outra a gente faz essas quatro cantoneiras vinha aqui ó olha ficou assim ó então a gente vai fazer mais outra peça dessa para depois passada a cola ó e assim ficou a armação do nosso banquinho ó e aqui o tampão dele aqui ficou com 23 tá e o tampão tô colocando com 25 eu tenho essa tábua aqui de MDF então eu cortei esse tampãozinho aqui de MDF 25 por 25 entendeu e assim vai ficar o nosso banquinho para não danificar o nosso banquinho eu pus essas duas madeirinhas aqui ó tá de sustentação tampão então eu vou parafusar 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 na parte interna aqui ó entendeu então vou tá parafusando daqui para lá para não deixar marca no assento no tampão ela é uma madeira que já tá acabada né então para aproveitar e não deixar marca de parafuso nem de prego eu vou tá parafusando na parte interna aqui ó e assim ficou o nosso banquinho depois de pronto viu ó ó é ó ó ó ó ó ó ó ó ó